E aí, boleiragem, sua vida? Aqui é Bruno Evangelista e sejam bem-vindos a mais um vídeo no FUTE BLACK! Hoje eu tô com o meu parceiro Léo, que já faz vários dias que eu não vejo esse cara aí. Tô com o Dida também, meu parceiro, tá ligado? E mano, hoje a gente vai trazer agora o quê? O que a gente vai trazer? Esqueci. Uma brincadeira muito bosta aqui. Nossa, que bosta, tá ligado? Um ping-shank. Porque eu tô... Não, eu não gosto dessa brincadeira, sabe? Se vocês não entenderam porque eu não gosto, meu último vídeo aí... Não tem um monte de coisa que eu não gosto, né? Exatamente, o cara, ele deu uma sofrida. Mas, mano, hoje eu vou enfrentar o Dida aqui, mano, o cara que não gosta de perder. Vai tomar um pau. Ele não gosta de perder, ele não gosta de perder. Mas, mano, basicamente vai ser o quê? São sete pontos, né, pro vencedor. Se tiver seis a seis, vai a dois. E é basicamente isso, as regras tá no primeiro ping-shank que tem aí. Se você quiser, vai lá assistir. Então, mano, segura uma vinheta e tamo aqui. Vamos, tá ligado? E aí, mano, segura uma vinheta, tá ligado? E aí, mano... E aí E aí E aí Perdoa Perdoa Você é louco Caraca, não, mano E aí, mano E aí, mano E aí, mano E aí E aí E aí E aí E aí Pegou dentro? Não pegou não Pra mim foi minha parte Linha na parte de dentro Mas é linho, vai Ah, tá bom Diria, você tá parecendo os advogados do lula, velho O que é isso? O que é isso aqui? Eita puta! Iiii! Mataram 4, galera! Meu Deus! Entendeu? Eita barato! Oxi! Pode ficar na cabeça, cara! É! É! Eita! Eita! Não! Já era! Diz-liz parasystem! É o que seus prontos são? Oh! Oh, rapaz! Você des 못 flexionado a mim! Duas Zenzy parece que você tem mais de dentro! Muito fácil! Vai te refletir, vai te refletir! Oh! Pode ser jogado! Uma coisa que você joga! Uma coisa que você joga! Mais uma coisa que você joga na cabeça! Ela é forte! Uma coisa que você joga! Você joga na cabeça! Nossa, não sei se é assim, não sei se é assim. Vamos galera, vamos galera, falta só mais um, hein. Vai a dois. Vai a dois, vai a dois. Vai a dois. Ai, tu se caga dessa maneira? Vai a dois. E aí Leon? E aí a pelinha nossa. Ah tá, porra? Foi, foi. Sacanagem. Eu vou botar na sua garota E aí, Léo? Foi aí, rapaz Que lindo, mano Nossa, meu bolo veio aqui, ó Foi, Léo? Foi fora Não foi fora? Fora Foi fora Falei, cego Foi aqui, ó Caramba, quarto árbitro, velho Caraca, hoje eu sou competente até de árbitro, mano Graças ao quarto árbitro interferiu agora na arbitragem Primeiro jogo que o quarto árbitro interfere Fé, galera Como vocês puderam ver Houve uma derrota, perdi minha invencibilidade de dois jogos Mas eu ainda continuo na disputa aí, no treinamento Pra disputar você, Renan Você é o meu alvo principal, cara Eu vou te buscar na sua casa, cara Eu vou te buscar na sua casa Você não tá ligado, o bagulho é louco, né? Que ele já sendo um mimilho aqui no bagulho Você vai ver, Tiozão, o bagulho é louco Tá escutando, né, Renan? Tá escutando, menino, né? Se ligue, Renan, que esperto, hein, Renan Ameaça aí, Léo Ameaça pra você também, Léo Ameaça pra você Tá escutando, Renan Seu bumbum de neném É isso aí, ó Vai, ó, seu Lero Lero Vai, ó, seu... Grasmi Ligui Seu grande ursudo panda Seu cuspe de vidro Ursudo panda Mas é basicamente isso aí, galera Vocês já viram o recado que eu mandei pro cara Mano, obrigado, Dida Só agradece Obrigado, Léo, por vocês estarem fortalecendo aí É nóis, por toda a minha competência como árbitro Que vocês viram que no último ponto O quarto árbitro teve que... O cameraman teve que interferir ali Mas, mano, esqueci no último vídeo aí Mas, mano Os bagulhinhos aí Vai tá aí embaixo aí Vai tá o canal do Dida Vai tá o canal do Léo E, mano, se inscreve, cara Vamos se fortalecer no bagulho aí Curte, compartilha Se inscreve no canal Comenta pra aumentar meu ego E, mano, tamo que vamo, tá ligado? Que eu vou ganhar logo, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau